Olha aí gente que tem obra chegando em Ubaitaba, a Rua do Cigano está recebendo pavimentação a Paralelepípedo e esgotamento sanitário. A Prefeitura de Ubaitaba deu início a essa obra há três meses e agora está na fase final. O Prefeito Beda esteve vistoriando a obra. Estou realizado também, porque é também um sonho meu como prefeito, como político, né? Levar pavimentação àquelas ruas que ainda não tinham. Como disse o decente a moradora, saia daqui em dia de chuva com o pé no saco para poder chegar ao acesso pavimentado. Então, como prefeito, como cidadão, eu me sinto realizado de estar podendo concretizar esse sonho da população aqui interessada e também o sonho de prefeito de trazer melhorias para toda a população carente de Ubaitaba. Os moradores estão bastante satisfeitos. Estou feliz desde sempre, porque se hoje eu tenho um teto, primeiramente, segundo o prefeito que me deu meu chão, hoje eu tenho meu teto e eu estou feliz com o que ele vem fazendo na cidade e agora no meu bairro e na minha rua, porque a gente vivia aqui pedindo socorro e hoje a gente estamos felizes. Eu, meus vizinhos e eu tenho certeza que ele vai fazer muito e muito mais para a cidade. Fiquei lindo, maravilhoso, porque aqui nós vivemos dentro da lama, vivíamos dentro da lama e também nós não tínhamos condição de sair para a rua. E como agora o cacetamento entrou, eu estou muito alegre e Deus abençoe. Está ótimo, agora a casa vai ser mais valorizada, os terrenos e o bairro está crescendo, mais evoluindo, mais ainda. Isso é a Prefeitura de Ubaitaba, que não para de trabalhar.